Deixa eu tentar Descrever o que vi Um rio claro como um cristal Fluía lá do trono de Deus Pai Pela rua principal No meio da cidade um jardim São as flores mais lindas que eu já vi E a árvore da vida é pra curar Os que ali irão morar Não haverá mais noite no meu novo lar Dos olhos toda lágrima enxugará A morte não vai mais me amedrontar Viverei pra sempre ali Não haverá mais noite no meu novo lar Dos olhos toda lágrima enxugará E a morte não vai mais me amedrontar Viverei pra sempre ali Toda adoração ao rei dos séculos Digno, justo Que reinará por toda a eternidade Em Jerusalém De Jerusalém Em Jerusalém em Se cantar E em Jerusalém em se cantar em se cantar Ação 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 Deixa eu tentar descrever o que vi O rio Claro como Um cristal Fluia lá Do trono de Deus Pai Pela rua Principal Ação 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 Obrigado.